Música no ar As horas vão passando e a saudade me matando E nada de você chega Feito com muito carinho e eu aqui sozinho Te esperando na sala de jantar De repente o telefone toca O coração dispara, vou correndo atender Do outro lado da linha Você tão fria me pede pra te esquecer Música As horas vão passando e a saudade me matando E nada de você chega Feito com muito carinho e eu aqui sozinho Te esperando na sala de jantar De repente o telefone toca O coração dispara, vou correndo atender Do outro lado da linha Você tão fria me pede pra te esquecer De repente o telefone toca O coração dispara, vou correndo atender Do outro lado da linha Você tão fria me pede pra te esquecer Você tão fria me pede pra te esquecer O coração dispara, vou correndo atender Do outro lado da linha